Vamos ver agora o passe de batalha que vai vir no ato 3, passe de batalha. Vou dar uma passadinha daqui a pouco também na L, tem treininho daqui a pouco, então meu tempo é curto, vocês vão ficar aí, eu sei. Porra, bonitinho já é o primeiro, hein. Cara, essa skin ficou extraordinária. Ficou muito boa essa guardinha aqui, primeiro nível, cara, primeiro nível do passe já tem essa guardinha aqui. Bonitinha, tá de sacanagem, meu rei, tá de sacanagem. Pô, gostei, 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 o chaveiro do tier 2 é legal pra gente combinar nela, já vem dois aí, ó. Exato. Cara, é chaveiro metalógico, gostei, gostei também, dois níveis, radianita, não podia ser diferente. Card metalógica, olha, agora fica a pergunta muito importante, ô senhor Catraca, será que o próximo agente é um elfo? Será? Será que o próximo agente é um elfo? Ah, mas a gente nunca se chama da ponta sem nó, né? Ah, então, será que o próximo agente é um elfo de outra realidade? Não sei. Por que tá aqui, ó, card metalógica. Bulldog e oceânica, cara, gostei, 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 achei da hora. Não achei ruim não, gostei. Aí aqui é a grátis, né, card festa da pizza do Paul. Paul, pra quem não sabe, é o cara que no último passe de batalha, ele foi o funcionário do mês, depois o funcionário do ano, tá? Então, o Paul aparentemente deu uma festa da pizza lá na Acebox, tá? Talvez essa aqui seja a próxima agente, não sei. Não faço a menor ideia. Só sei que tá todo mundo careca, velho, não sei se isso aí é proposital ou não. Título de boa, esse vai ser o meu próximo título. De boa é da hora, de boa é da hora. De boa, de boa. Spray metalógica. Eu tô vendo eles darem bastante ênfase aqui pra esse símbolo, né, pra essa simbologia. Spray aprovado. Boa demais, gostei, gostei. Esse aqui é o que eu vou usar de final de round, com certeza. Mais 10 radianitas. Card Raven, desgrama, que eu não consigo falar diagrama, eu falo desgrama. Aqui o desgrama da Raven. Xerife cintilante. Olha, é legal. Longe de ser a melhor skin de xerife, mas... Ah, mas tem tudo pra ser até agora o melhor passe em questão de skin, viu? É, então. Ah, a cor fica mudando aqui, ó, catraca, ó. É legal esse skin, é legal, é legal, é legal, gostei. Gostei também, tá da hora, não, peraí, respeitei, respeitei. Legal. Aí, gratuito aqui, chaveiro episódio 2, 2021. Ato 2, episódio 2, ato 3, quer dizer, né? Card Briga de Faca. Ai, ai. Eu nunca fiz isso, uma briga de faca na tirolesa. Eu vou fazer um dia, pra ver como é que vai ser. Tem variação de cor pra cintilante? Tem? Não, não tem, não. Tem? Ué. Tem que ir na arma, né, pra ver, acha. Ah, tem mesmo. Olha. Caraca! Caraca! Mano! Mano! Espetacular! É, boa essa skin, é legal, hein. Pô, já quero ver se vai ter uma Wanda ou uma Phantom, assim. Spray, cofre cheio. É, o dinheiro bugado, né? O famoso dinheiro bugado. E as Odianitas. Chaveiro, dado da sorte. Legal, chaveiro aí. Legal. Será que ele muda a posição do dado ali? Não, fica sempre 5 e 3. Tá. Não muda. Classic Metalógica. É, eu já não gostei muito dessa daqui. Não faz muito o meu estilo. Ah, a Guardiã é mais bonita. A Guardiã é muito mais bonita. Deixa eu ver se ela tem alguma variação de cores. A coleção Metalógica não tem variação de cores, tá? É isso aqui. Aí, voltando aqui pra onde nós estávamos. Aí, grátis dessa Odianitas e o título sortudo. Buck Cintilante. Buck Cintilante ficou muito top. Lembrando que ela tem variação de cores. Vamos ver a variação de cores da Buck. Ih, rapaz, perdi a Buck aqui. Aqui. Buck Cintilante. Aliás, tem uma nova coleção na loja ali também que eu vou mostrar pra vocês depois. Buck Cintilante padrão. Ô, Catraca, pelo amor de Deus. Tá muito bonito isso aqui, cara. Tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Nossa Senhora, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Esse passe tá muito bom. Na moral, não cheguei nem na metade do passe. Já me apaixonei, já. Já me venderam. Card Stinger Disgrama. O diagrama aqui, né? Spray Senhora. Nossa, esse spray. Eu vou usar muito esse spray. Eu vou usar muito esse spray. Principalmente quando eu matar um Cypher. Dessa de Anitta. Stinger Oceânica. Muito legal. Muito bonita. Gostei. Spray Lagosta. Esse spray aqui é Grax, tá, gente? É o spray do cachorrinho lá da Ascente. Porque eu não sei porque que tá Lagosta aqui, cara. Por que que Lagosta? Alguém chama isso aqui de Lagosta? É por isso que tem uma interrogação, eu acho, né? Sei lá o que que é isso. Ninguém sabe o que é. Spray Segura Imense. Tadinho do gatinho. 10 adianitas. Chaveiro Chazinho. A água não tem física. A Chazinho não tem física, mas é um bonito chaveiro. Spray 300. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui. Baú de dinheiro? Quase me pareceu uma Spike desmontada, mas não sei. É verdade. Pior que lembra um pouquinho mesmo. Phantom Cintilante. Caraca, essa Phantom ficou top, velho. Olha isso aqui, cara. Mano, a Phantom ficou extraordinária, velho. Tá bonito esse negócio, viu? Olha aqui, cara. Phantom Gamer RGB, a caixa. Uma Phantom Gamer RGB, olha aqui. Muito massa, velho. Olha aqui, meu rei. Nossa. Não tem como não. Fantástica. Ô, gente. Já separa um dinheirinho aí, porque merece. Passe, hein. Card 25, graus norte, 71 oeste. Aparentemente, é as coordenadas aí do mapa brise, né? Exato. Eu não sei onde que estaria isso no mapa mundo. Mais 10 Argenitas. Spray Suma. Aí tem um polvo aqui, que eu não faço a menor ideia do porquê que ele está aqui. 10 Argenitas. Spray Grande Escapada do Theo. Ah, o Theo é o cachorro, né? Será que ele é o cachorro, né? E daí dá nascente, ó. Dá nascente. Cara, esse card aqui é o que eu falei pra vocês que ele ia ter uma parte da história, chat. Esse card aqui é o que eu falei pra vocês que ele fala um pouco da história do Valorant. Card versus Reina contra Viper. A Reina e a Viper são, então, inimigas na história de Valorant. E, cara, olha que interessante. Olha aqui embaixo, ó. Aparentemente, a Viper aqui, né? Com o seu jaleco de cientista. E do lado dela tem uma menina. Uma menininha pequenininha. E elas estão indo pra uma sala da Kingdom. Cara, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Vocês lembram que a Reina tem uma fala em que ela diz Por você, hermanita? Ou seja, por você, irmãzinha? Então, a Viper, aparentemente, deve ter feito alguma coisa. Algum experimento com a irmã da Reina. E a Reina quer vingança contra a Viper. Tá ligado? Olha que interessante. Então, aparentemente, é isso. É o que eu tô pensando aí, pô. Ghost Oceanica. Bonita, Ghost. Bonita. Tem um navio lá, ó. Vocês viram que tem um navio lá? Parece um navio do descendente do Yoru. Chaveiro em segurança. Gostei, gostei. Gostei desse chaveirinho. Gostei. Card pra guardar na memória, parte 1. Cara, que da hora esse card, velho. Olha que massa esse card. Muito bom esse cardzinho aqui. 10 radianitas. Chaveiro entra na mochila. Esse aqui eu vou precisar botar porque eu entro na mochila de todo mundo. Spray sem Odin. Proibidos a Odin. Odin cintilante. Proibidos a Odin e depois que vem é uma skin de Odin. Tá certo. Riot Game Stroll, velho. Ó, Odin cintilante aqui. Variações da cor. Muito massa, ó. Olha aí, interessante. Essa Odin aqui ficou... Olha só isso aqui, cara. Muito boa essa skin. Essa linha de skins aqui ficou fantástica. Aí, Grax 10 radianitas e o título carregador. Spray muito... Tudo muito bem também. Tadinha da Rizio. Chaveiro Dan, o pinguim. Chaveiro do pinguimzinho maravilhoso aqui. Card Lampiões. Interessante. De repente, spoiler do próximo agente. Não sei, isso aqui é na Bind. Dessas dianitas. Marshall Metalódica. Ficou legal. Ficou legal. Ainda prefiro a Guardian, mas ficou legal. É, mas é uma Marshall utilizável. É, então. Spray comédia e tragédia. Mas, pelo que eu vi, são dois, ó. É aleatório o que cai aqui, ó. Nesse spray, tá vendo? Pode ser tragédia. Ou pode ser comédia. Interessante. Dez adianitas. Card oceânico. Mais uma vez, aquele navio do Yoru lá. Spray, calma. Para de correr. Isso aí tem que se espamar no bronze e no ferro. Por favor. Spray Dan do Debe. A Riot tá investindo bastante em mascotes, né, mano? Bastante mascote no valor, gente. Vandal Oceânica. Muito legal. Muito legal. Chaveiro Coelho da Sorte. Esse chaveiro aqui é grátis, tá, gente? Então quem não tiver o pássico comprado, vai adquirir esse chaveiro também. Se chegar nesse nível. E agora estamos nos cinco últimos níveis. Spray Pula Pula. Que bonitinho. Muito bom. Chaveiro dos Mistérios Ancestrais Revelados. Polvinho aqui. Em cima de uma radianita. Card Reinício. Interessante o portal aqui. Dez adianitas. E a faca. A faca metalódica. Que é uma faca élfica. Olha aí. O que que você achou com a traca dessa faca? Ah... Tô pensando. Acho que empunhá-la pra baixo, será ela ou pra cima? Boa pergunta. Nós vamos descobrir isso agora, porque eu vou equipar ela. Eu vou equipar daqui a pouquinho. Daí eu vou mostrar em jogo. Só deixa eu primeiro ver aqui a CZzinha. Frenzy Cintilante. Que daí é grátis. Você completando o passe, você vai ganhar grátis. Sem precisar comprar essa Frenzy. E aí a Frenzy Cintilante vem nas padrões de cores igual as outras. Ó, tá vendo? Vermelhinha também. E a preta com dourada. Padrão. E... Tem também esse card Progenitura. O card do Yoru com o ancestral dele. O Yoru aqui e o ancestral dele na direita. Que o Yoru tem uma ligação muito forte com seus ancestrais, né? Aí tem o Epílogo, que é quando você termina o passe. Daí tem mais esses aqui. Spray Epílogo, Dan, do Debe. Daí douradinho. Mais 30 Radianitas. E o card Epílogo pra guardar na memória, parte 1. Acho que é basicamente a mesma coisa do outro, só que dourado, né? Pelo que eu entendi, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Aí! Vamos ver quantas Radianitas tem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50... 160 Radianitas. Vale dinheiro, cara. Isso aí. 160 Radianitas. Ah, tem uma outra coleção também aqui, chat, ó. Tem uma outra coleção aqui, ó. Que é a Lúgubre. Coleção Lúgubre. Skins Lúgubres. Tá vendo aqui, ó? Eu vou, inclusive, comprar ela. Coleção Lúgubre. Vai ser uma coleção que vai pra loja. 7100 RP. VP, quer dizer. Ó, chaveiro Lúgubre. Vandal Lúgubre. Parece uma saqueadora, parte 2. Clássico Lúgubre. E... Operator Lúgubre. Essa aqui é a 2.0. Spectre Lúgubre também, aqui, ó. Ó, feia, hein? Lâmina Cerimonial Lúgubre. Também não sou muito fã, não, dessa temática, viu, Catraga? Mas é o que tem, ó. Lâmina Cerimonial Lúgubre. Card Lúgubre. Não, mas esse card aqui ficou foda. Esse card aqui ficou foda. Spray Lúgubre. Ah, tem duas variações de cores. Ah, ela é a Sublime. Essa aqui é a colisão Sublime. Só que ela pode ser Sublime ou Lúgubre. Soberania, né? É. Soberania, não é Sublime. Vamos ver a finalização dessa arma. Interessante. Finalização é bonitona, hein? Cara, eu acho que essa foi a melhor finalização que eu já vi numa Steam. A finalização é bonitona. A finalização é da hora. Vem da hora. Nossa Senhora, velho. Ó, vamos ver a faca. Ah, a faca é empunhadora normal, ó. Faca é empunhadora normal, infelizmente. É, se fosse pra baixo, acho que ela ia ser bem legalzão, né? É. Ela foi muito chegada em facãozão. Se você muda a arma entre a Soberania e a Lúgubre, ela tem efeitos visuais e sonoros diferentes. Tá, muda tudo. Muda tudo, então. Ela vira uma skin totalmente nova, tá ligado? Ó. Se eu comprar a variante... Será que ele já tem aqui no preview? Vamo ver, ó. Ó, tem no preview. É, daí vira a animação da Soberania normal. Daí ela vira uma skin Soberania normal. Só que eu ainda prefiro mil vezes a Lúgubre. Ah, sem dúvida. E é legal a finalização da Soberania, mas, pô, sem dúvida, sem dúvida. É, eu concordo. A Lúgubre, cara, não tem como você bater isso aqui, cara. Você dá a asa pro bicho e o bicho vira um anjo da morte. É muito estranho, mano. Ó. O cara vira o Itachi. Ah, você não vai entender a referência do anime. Eu não. Eu não. É, eu não.